Timbiras tem inúmeras personalidades que sabem descrever uma cidade de outrora como ninguém. Como as memórias do seu Pedro Guarda. Ô, seu Pedro, quantos anos? 77. 77 anos. O senhor chegou em Timbiras com quantos anos? 14 anos. 14 anos. E aí, eu quero que o senhor fale pra mim agora como era a cidade, como era Timbiras, há 50 anos. Era... não tinha nada aqui em Timbiras. Era só duas ruas. Agora nós estamos em cima da ponte José Sarney. Como era a cidade antes dessa ponte? Ela melhorou muito. Ela melhorou muito. Bem que no meio dessa avenida, era a delegacia, a cadeia. Aí, o Fernando mudou pra ali. De lá pra cá, ela melhorou demais. Hoje nós estamos, por bem dizer, no céu. Hoje é uma cidade bacana. Só não é melhor por causa da bandidagem, que é demais. Aí a gente não tem mais sossego na vida, nem sair de casa. Agora, seu Pedro, eu quero saber um pouco do senhor. Por quê? Uma curiosidade, na verdade. Por que, Pedro Guarda? É porque eu trabalhei 37 anos na prefeitura. Como segurança, como guarda? Como guarda municipal. Senhor Pedro, agora voltando pra essa ponte. Antes da ponte, como era o transporte das pessoas, por exemplo, do bairro São Sebastião para o outro lado da cidade? Canoa. Tinha canoa e um pontão de ferro. Morreu muita gente aí, na trivicia. Morreu um filho do seu Rubio, Rubio de Almeida. E morreu um filho do Natal, o cunhado dele. Vieram brincar no carnaval. A menina era noiva. E vieram na volta. Aí, canoa fundou no meio do rio e morreu. E de lá pra cá, muita gente morreu afogada também aqui no rio. Ou seja, esses acidentes sérios aconteceram antes da existência da ponte feita no pontão que o senhor mencionou. E as canoas? Só nas canoas. Só nas canoas. Pontão não. Pontão não tinha nada não. Então, eu estava direto. Carga pro outro lado. A estiva, ela trabalhava neles, botando carga. E aí, só morreu nas canoas mesmo. E aí, depois do Neném Bedala, com aquilo, aí depois São Luís falou por lá, arrumou. Com essas meninas aí, até o presidente da república, né? Arrumar e o Riturvão com o Ricardo Murato trouveram essa ponte pra cá. Agora, antes da gente falar sobre essa ponte, o que é que funcionava lá no porto, ali embaixo? Como era que funcionava? Tinha comércio? Como é que funcionava? O rapaz vendia uma paneladinha aí, o senhor Bernardo Ribeira. Vendia uma panelada ali, uma dona Maria Capote, que é uma entrada de Maria Capote. Mas não é brincadeira mesmo, né? E nós pegávamos o rango ali, a boca da noite, uma paneladinha. E o pau ia quebrando e era assim, movimentado, né? A trificia toda era lá, viu? Todo bicho era cá, toda coisa era lá. Agora, pessoal, o senhor Pedro, antes da nossa conversa, o senhor Pedro me antecipou que ele foi uma das pessoas que trabalhou na construção da ponte José Sarney. Como foi a construção dessa ponte? O senhor lembra do início da obra? Eu lembro que ela foi feita com um grajal de pau, né? Eles fizeram um grajal de pau de um lado e de outro aí, botaram outro saco de areia. E o risco ficou bem estreitinho, para poder fazer o negócio lá embaixo, né? Eu estou o tempo acompanhando, reparando de pertinho. Eles fizeram que os grajais velhos de pau, a gente andava por cima dos grajais aqui. Para liberar, a gente andava por cima dos grajais. Inclusive, quando eu trabalhava mesmo aqui, andava por cima dos grajais ainda. E aí, quando ele apontou tudo, ele liberou para o povo aí. O senhor lembra do dia da inauguração? Não especificamente da data, mas do dia que a ponte foi inaugurada? Eu estava na inauguração, mas não me lembro a data. Eu estava no dia que botaram a pedra fundamental ali, né? Eu estava na hora. Toda coisa aqui, eu estava no meio. O prefeito chamava a gente, a gente acompanhava. Ele tinha muita consciência em mim, graças a Deus. Na época, quem era o prefeito da cidade? O prefeito era o Neném Abidala. Neném Abidala. Agora, o senhor sempre morou aqui, pertinho, onde o senhor mora hoje em dia? Eu estive morando, uma época, no outro lado, lá no alto. A Rosa Maria Alvim, quando ganhou a eleição, me trouxe para cá. Não me quis, eu do outro lado. Eu vim para cá, eu morei bem aqui na beira do rio aqui, nessa rua aí, Pedro Mesquita. Aí, daí eu saí, vim para cá, para onde eu moro aqui. Tem que ser que eu morei nesse setor aqui. Agora, senhor Pedro, fazer uma pergunta bem. Já que o senhor sempre morou nas margens do rio Itapecuru, que lembranças boas o senhor tem desse rio? Eu queria que o senhor falasse também sobre a importância dele para a cidade. Peixe o bucho de muita gente, viu? Há muito peixe, pesca nele aí, a gente come um peixinho na beira dele mesmo, assado. E ele tem assentado muita gente. Agora, além de ser uma das pessoas que construíram essa ponte, trabalharam na construção, que viu também muitos acidentes sérios acontecerem, levando pessoas à morte, infelizmente, o senhor, então, já comeu muito peixe desse rio? Comi um bocado. Ainda estou comendo. De 14 anos para cá, estou comendo peixe todo o tempo dele. Agora eu pergunto para o senhor, o senhor ainda pesca ainda com 77 anos? Não, eu nunca pesquei. O senhor nunca pescou? Eu compro peixe. Morem, ao lado do rio, foi uma das pessoas responsáveis pela construção da ponte, mas nunca pescou no rio? Eu pesquei, porque na realidade, no tempo que eu trabalhava, não tinha tempo, viu? E quando eu me aposentei agora, depois que eu me aposentei também, eu trabalhei cinco anos na roça, por lá para o interior, e quando eu cheguei, me adueci e não pude mais fazer nada. Eu gostava de pescar nos garapés. Nos garapés, nas lagoas, eu gosto de pescar, mas no rio nunca pesquei. Agora, seu Pedro, o Timbiras celebra 101 anos de emancipação política. Eu sei que o senhor não estava aqui desde quando foi declarado a emancipação política da cidade, afinal são 101 anos de história, de muita mudança. Mas o que o senhor tem a dizer para os novos que chegam na cidade, que nascem na cidade, que crescem na cidade, que vão e voltam? O que o senhor tem a dizer sobre a história da cidade, sobretudo, por que Timbiras é uma cidade importante? Timbiras é uma cidade importante, no outro tempo, porque não tinha a marginalidade que tem hoje. Hoje, nós não temos mais confiança de sair de nossa casa, foi uma brincadeira, porque os marginals estão matando a gente. Então, você sabe. E aí, a gente perdeu a confiança. Nós idosos não temos mais aquela saída. Então, são os novos que tomam de conta da cidade. Nós não podemos sair. Mas o mais, tudo é importante. Tudo é importante. A cidade cresceu muito, a gente tem muito amigo, tem muita amizade na cidade. Eu tenho muita amizade na cidade, inclusive com seu pai, eu tenho muita amizade com ele. E daí para diante. Qual o recado que você deixa hoje para quem nasce na cidade e que precisa zelar para que ela cresça mais? Que eles pensam bem e mudam de plano para poder viver bem. Porque a marginalidade daqui, como eu estou dizendo, está grande. Estão cortando, matando os outros, até dentro de carro, cortando, pulando, fazendo o que está acontecendo, menino novo. Estão fazendo isso. E o recado que eu deixo para ele é ter juízo.